Notícias Interativa Notícias Interativa Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro Aldo Bissolotti, de uma família tradicional em água boa, faz também uma atividade diferenciada Planta pitaia O que você me fala da pitaia, Aldo? É uma fruta gostosa, ela é saborosa, ela tem vitaminas É, Inácio, a pitaia é uma fruta que tem de tudo um pouco Ela tem mais de 15 benefícios que fazem bem para o ser humano Em questão de pessoas que têm diabetes, a semente dela é ômega 3, ela previne o câncer E você faz muita coisa com a pitaia, até drink você faz a pitaia Então eu falo assim que é a fruta do momento e a fruta do futuro Se apaixonou e resolveu fazer a criação, as mudas de pitaia no fundo do quintal Exatamente, então a minha ideia é a seguinte Como na água boa o meu pai trouxe a primeira muda, há 8 anos atrás Me interessei pela pitaia, vendo o seguinte Trazendo várias variedades, fazendo um experimento para fazer a divulgação dentro do município A divulgação das variedades que mais se destacam Como eu tenho aqui 27, 28 variedades Já tenho umas 10 ou 15 variedades definidas, excelentes e de boa produtividade E gostosa? Gostosa, saborosa Primeiro, ela é tirada madurinha do pé Ela tem outro sabor, outra doçura É diferente de uma que tem que vir de longas distâncias E chega aqui assim, fora do padrão Onde você coloca essa fruta, onde você vende ela, Aldo? O ano passado eu colhi em torno de 400 frutas E eu fui doando bastante, vendi um pouquinho Agora esse ano o objetivo aqui é produzir em torno de mil, mil e poucas frutas Sendo que tem aí em torno de 25 palanques produzindo E eu tenho 46 palanques agora implantados aqui no fundo do meu terreno A expectativa então é que cada vez mais aumente a produção? Exatamente, cada ano que passa ela vai produzindo mais E também ela vai ficando mais doce Cada ano que passa a fruta fica mais doce Essa expectativa toda de criar, de trabalhar, de produzir, de meter a mão na massa Fazer a muda, isso até é uma terapia Exatamente, depois que eu aposentei, claro, uma aposentadoria pequena Mas eu sempre gostei de desafio, de produzir, de fazer alguma coisa Então ficar à toa também não vale a pena Eu acho que o ser humano tem que morrer aprendendo, certo? E gostei da pitaia, foi amor à primeira vista E estamos aí e estou feliz com ela Estou muito contente Então gente, agora que você conheceu um pouco da pitaia Experimente, saboreie Você pode comprar no mercado local, no comércio local Mas também o Aldo Bissolotti disponibiliza para você Ajude a produzir mais e melhores notícias Sabe como? Inscreva-se em nosso canal Clique no sininho de notificação e saiba tudo em primeira mão Ah, não esqueça de dar o seu joinha O YouTube prioriza nossas matérias e nos dá ânimo em oferecer a você mais notícias da região Inter-rativa Só novidade Inter-rativa 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 Obrigado.